Bom dia a todos, os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes no nosso auditório e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da agência. Cumprimento o diretor Fernando, a diretora Agnes, que nos acompanha também, participa virtualmente de nossa reunião. Eu informo que o diretor Sandoval está ausente, por enquanto, participando de reunião fora da agência. O diretor Ricardo Tille está em usufruto de férias. E nós temos três diretores, portanto, em condições de deliberação. Também cumprimento o procurador-geral Luiz Eduardo, o secretário-geral Carlos Eduardo. Eu declaro, portanto, aberta a 21ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023. Eu tenho alguns informes. No dia de hoje, dia 20 do 6, a ANEL participa às 10 horas do plenário de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, para tratar do Dia Nacional do Consumidor de Energia Elétrica. E, entre os dias 19 a 23 de junho, a ANEL estará participando do workshop de planejamento Cooperação Triangular, Energia e Luz para a Vida. A ANEL vem realizando várias tratativas de alinhamento para a assinatura de uma cooperação trilateral entre Brasil, Alemanha e Honduras, uma iniciativa para o desenvolvimento energético daquele país, Honduras. Entre as atividades previstas está uma missão técnica àquele país, atendendo a uma demanda do governo deles, com vistas ao compartilhamento de informações e visita à comunidade isolada, que será objeto do projeto. Entre os dias 19 e 23 de junho, a ANEL e a Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, promoverão o curso Liderança Feminina, que já se iniciou ontem, na realidade. E essa ação irá explorar temas como construção da liderança, formação de redes, desenvolvimento de habilidades de marketing pessoal e comunicação, bem como fortalecimento do papel da mulher como líder. É uma excelente iniciativa na promoção de uma cultura de inclusão e diversidade no ambiente de trabalho. Entre os dias 20 e 23 de junho, entre hoje e o dia 23, a ANEL estará participando também da 18ª Conferência Ibérica dos Sistemas de Tecnologia de Informação, em Portugal. É um evento técnico-científico anual que visa a apresentação e a discussão de conhecimentos, novas perspectivas e experiências e inovações no domínio dos sistemas e tecnologias de informação. No evento serão apresentados diversos artigos de pesquisadores e representantes de diferentes instituições acadêmicas, organizações e agências do setor público. Nos dias 21 e 22 de junho, a ANEL participará do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, o Enase, e nesse evento teremos a oportunidade de participar de debates e discussões sobre as perspectivas para o setor elétrico nos próximos anos. A temática desta edição do Enase é Construindo Caminhos para o Futuro do Setor Elétrico Brasileiro. Na sexta-feira, dia 23 de junho, encerram-se os prazos de contribuições de dois instrumentos de participação pública da ANEL. Um deles é a tomada de subsídios número 6, de 2023, que busca obter subsídios para a identificação de ações voltadas ao estabelecimento da padronização nacional do Código da Unidade Consumidora. Destaco que o prazo para o envio de contribuições a esta tomada de subsídios foi prorrogado para ampliar a participação pública neste tema tão importante ao setor elétrico. E um outro instrumento de participação pública, que é a consulta pública número 14, de 2023, que visa obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Pará Distribuidora de Energia, S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2027. Também quero destacar alguns fatos marcantes na agenda da ANEL ao longo da última semana. Entre os dias 5 e 14 de junho, a ANEL participou do 51º PURC World Bank, que é o programa de treinamento internacional sobre estratégias e regulação de serviços públicos promovidos pela Universidade da Flórida e pelo World Bank. Na quarta-feira, dia 7 de junho, a ANEL participou da primeira reunião geral de 2023 com corregedores da Administração Pública Federal. O encontro contou com a participação de cerca de 140 titulares de unidades correcionais de órgãos e entidades públicas. Na terça-feira, dia 13 de junho, a ANEL inaugurou o Guia de Boas Práticas para o Monitoramento da Regulação e Avaliação do Resultado Regulatório. Este documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho Monitoramento, que nós conhecemos como GT Monitoramento, que faz parte da Comissão Temática de Apoio às Boas Práticas Regulatórias, o CTREG. O propósito é orientar o monitoramento e a produção de relatórios durante a avaliação de resultado regulatório, o ARR. Essa é uma etapa importante para a verificação da efetividade dos regulamentos aprovados pela ANEL. Na quarta-feira, dia 14 de junho, de forma virtual, a ANEL realizou o webinar sobre os caminhos para a regulamentação do armazenamento de energia elétrica no Brasil. Representantes da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, debateram os aspectos gerais e os desafios regulatórios do sistema no Brasil. Também na quarta-feira, dia 14 de junho, a ANEL participou da live sobre hidrogênio renovável e investimentos em fontes renováveis no Brasil pelo canal da Exame ESG no YouTube, com o título Brasil. O país da energia limpa não para de inovar. Na quinta-feira, dia 15 de junho, a ANEL participou de um evento organizado pela Associação Brasileira de Reguladores de Energia, Perdão, Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa, RELOP, para discutir sobre o tema Integração de Energias Renováveis. Também na quinta-feira, dia 15 de junho, a ANEL realizou palestras sobre transição energética justa, com participação do Secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Tiago Barral. Nessa palestra foram tratados diversos aspectos de transição energética, desde a ampliação de longo prazo até as ações concretas necessárias para alcançar os resultados efetivos. Foram tratados temas como segurança energética, equidade energética, sustentabilidade e o papel estratégico do Brasil nessa jornada. A ANEL esteve presente nesse evento, com a minha participação, ao lado do Secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento Energético. Ainda na quinta-feira, dia 15 de junho, a ANEL realizou o Webinar Internacional Brasil-Alemanha sobre hidrogênio. O evento contemplou apresentações do Brasil e da Alemanha sobre o panorama legal e regulatório envolvendo hidrogênio, bem como as perspectivas de desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nesse tema, por parte dos dois países. E na quinta-feira, também no dia 15 de junho, a ANEL participou da primeira edição do Congresso de Inovação na Distribuição de Energia Elétrica, CID 2023, evento paralelo ao TID Energy 2023, que está em sua segunda edição. No painel sobre a transição energética e a inovação no setor, os representantes da ANEL apresentaram os avanços no programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação desta agência e a proposta em discussão do Plano Estratégico Quinquenal de Inovação. Na sexta-feira, dia 16 de junho, a ANEL realizou a audiência pública nº 10 de 2023 no Auditório Albano Franco da Federação das Indústrias do Estado do Pará, na FIEPA, na cidade de Belém. Com essa audiência, a ANEL buscou obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Pará Distribuidora de Energia, S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade. Como eu já tinha feito referência a esses dois indicadores, é o DEC e FEC para o período também de 2024 a 2027. Ontem, dia 19 de junho, a ANEL participou da décima edição da conferência UK-Brasil Partners in Energy. Essa conferência é uma plataforma para que empresas britânicas e brasileiras, além de órgãos governamentais, possam discutir o futuro do setor de energia, os seus desafios, as oportunidades e também aprofundem o diálogo sobre os marcos regulatórios, novas tecnologias e soluções em áreas de interesse comum. Então, esses eram os informes e destaques que eu teria. Indago ao diretor Fernando se tem algum informe. A diretora Agnes. Também não? Então, eu submeto a deliberação, a ata da 20ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2023, realizada em 13 de junho, último. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão, aprovada a ata da 20ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2023. Solicito ao secretário Carlos Eduardo que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na última quinta-feira, dia 15 de junho, contendo exatamente 18 itens. Os itens 6 a 18 correspondem aos itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Registro que foi retirado de pauta apenas o item 1 e há pedido de sustentação oral para o item 4 e para o item 9, que fica destacado do bloco. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos seguintes itens nesta ordem. 3, 2, 5, 9 e 4. É o que se tinha a abordar, senhor presidente. Obrigado, Carlos Eduardo. Eu vou, neste momento, submeter à diretoria os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também vou aprovar os itens do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 21ª Reunião Pública Ordinária da diretoria. Eu solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que apregue o primeiro item para julgamento. Item 3, processo 48.500.00.68.44.2022.73. Assunto. Reajuste o tarifário anual de 2023 da Copel Distribuição S.A., Copel Diz, a vigorar a partir de 24 de junho de 2023. Diretora relatora, Agnes da Costa. Bom dia a todos. Acho que pode colocar o comecinho aí do relatório. Então, a Copel Distribuição, Copel Diz, é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Curitiba, Paraná, e atende cerca de 5,04 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 12,81 bilhões de reais. A Copel Distribuidora teve seu reajuste tarifário anual de 2022, aprovado pela diretoria da ANEL na 22ª reunião pública ordinária, realizada em 21 de junho de 2022. De acordo com a resolução homologatória 3.049 de 2022, o efeito médio percebido pelo consumidor foi de 4,9%. Em 27 de junho de 2022, foi sancionada a Lei 14.385 de 2022, que disciplina a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS. Em 5 de dezembro de 2023, na sessão de sorteio público ordinário 48 de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Por meio da nota técnica 29-2023-STR, ANEL, de 14 de junho de 2023, o cálculo do presente reajuste da concessionária foi consolidado pela superintendência de gestão tarifária e regulação econômica STR. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, senhora diretora Agnes, bom dia. A Procuradoria se manifesta pela homologação do reajuste tarifário. Obrigada. Bem, trata-se do processo de reajuste tarifário anual de 2023 da Copel Distribuidora. Então, para o melhor entendimento da matéria, eu solicitei a apresentação técnica da STR e a apresentação será realizada pela especialista em regulação Michele. Bom dia a todos. Sou Michele Cristina. Foi uma das responsáveis pelo reajuste tarifário anual da Copel Distribuidora, juntamente com os colegas da CVA, literatura de mercado, custo de transmissão e também os colegas da SFF. Nesse primeiro slide, eu apresento um breve resumo dos itens que compuseram o efeito médio consumidor. Conforme observa-se no gráfico, os quatro primeiros itens compõem a parcela A, que são os encargos setoriais com 3,86%, os custos de transporte com 4,25%, a compra de energia com 1,70% e as receitas irrecuperáveis com efeito redutor de menos 0,14%. Em seguida, passo para a parcela B, que compõe os custos de distribuição com 0,47%, os componentes financeiros do período apurado com efeito redutor de menos 3% e a retirada dos financeiros anteriores, referente aos financeiros considerados no processo anterior, que partiram com 3,37%. Assim, o resultado apurado foi 10,50%. Na tabela lado, por grupo tarifário, temos o grupo A com 8,31%, o grupo B com 11,73% e o subgrupo B1 com 10,96%, representando aqui a maioria dos consumidores residenciais. E, em seguida, apresento aqui de forma mais detalhada os componentes econômicos demonstrados no slide anterior. Os encargos setoriais, temos aqui os maiores impactos dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva com 1,19%, a CD Eletrobras com 2,09%. Aqui, eu faço uma ressalva que, apesar de estar positivo, o componente econômico é negativo, foi calculado negativo nesse processo. Esse efeito aqui é a comparação do repasse da Eletrobras no processo tarifário anterior, que foi na ordem de 307 milhões e, nesse reajuste, a gente considerou 39 milhões. Então, essa variação aqui causou esse impacto positivo, mas o componente é negativo. A CDE-GD com 0,87%, a CDE-Uso com menos 0,62%. Em seguida, os custos de transporte, temos o maior impacto nesse reajuste, esse componente econômico. Temos aqui a rede básica e a rede básica fronteira com 3,84%. Esse efeito se deu devido à consideração das tarifas homologadas em julho de 2022, nas resoluções 3,066 e 3,067. A causa dessa variação das tarifas alta foi o reconhecimento de ativos de transmissão e também a questão da recomposição do reperfilamento de RBSE, que foi considerado nos ciclos tarifários de 2020, 2021 e 2021 para 2022. Em seguida, temos a compra de energia com as cotas de CCGF com 2,04% e a energia proveniente do ambiente regulado com um efeito redutor de menos 1,34%. As receitas irrecuperáveis com menos 0,14% e aqui a parcela B, os custos de distribuição, a gente teve, como ela está passando por reajuste, a gente só atualiza a parcela definida na revisão e o contrato da COPEA estabelece que o índice de atualização é IPCA com 3,94% e o fator X apurado no 0,09%. Passando agora para os componentes financeiros apurados nesse reajuste, eu vou dar um enfoque aqui nos maiores impactos. Temos aqui a CVA, que a soma aqui de CVA, energia, transporte e encargos setoriais totalizaram 2,13%. Esse efeito é devido à cobertura tarifária considerada no processo anterior e os efetivos pagamentos que a concessionária teve nos últimos 12 meses. Em seguida, temos a sobrecontratação com 4,04%. Relacionado à sobrecontratação definida para a distribuidora, que em 2022 ela estava sobrecontratada com 13,65%. Em seguida, com efeito ainda positivo, temos a recomposição à conta de Itaipu, que é essa que foi considerada uma reversão do diferimento no processo tarifário de 2021, associado à recomposição da conta de comercialização de Itaipu, previsto no decreto 10.665 de 2021. Passando agora para os efeitos negativos, temos os créditos de pisco-fins considerados, que foi apurado menos 11,42%. Esse valor é considerado as ações que a empresa entrou em favor dos consumidores. e o que foi considerado nos processos tarifários de 2021 e 2022, que já foi considerados os financeiros, mas a projeção ainda dos créditos que ela tem a compensar nos próximos 12 meses. Resultou no valor de 1,462 bilhão. E, sendo assim, o efeito dos financeiros nesse processo resultou em menos 3%. Passando aqui para o gráfico da composição das tarifas, temos esse gráfico em círculo considerando os tributos incidentes na tarifa de energia. O maior impacto aqui, nós temos o custo de energia com 28,8%, em seguida temos os encargos setoriais com 20,3%, os impostos com 19,5%, aqui eu destaco o CMS com alíquota de 14,6%, o pisco-fins com alíquota de 4,9%, em seguida o custo de distribuição com 19,3% e os custos de transporte com 11,7%. Assim, conclui a minha apresentação. Obrigada pela atenção. Maiores detalhes estão na data técnica 29 da STR, no processo tarifário 48500-06844-2022. Obrigada, Michelle. Obrigada a toda a equipe. Acho que foi um trabalho bastante intenso, de conversa e para avaliar, inclusive, os pleitos da concessionária. Então, acho que eu passo a leitura do dispositivo. É isso, né? Obrigada. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48500-006844-2022-73, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Copela Distribuidora, a fim de virgular a partir de 24 de junho de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,5%, sendo 8,31% para os consumidores em alta tensão e 11,73% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Copela Distribuidora, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDS e repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a Copela Distribuidora, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e fixar as cotas mensais de R$ 9.830.650,58 para os 12 meses subsequentes que devem ser recolhidas diretamente à Empresa Brasileira de Participação de Energia Nuclear e Binacional, NBPAR, refrente à recomposição dos recursos à conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu nos termos do Decreto 10.665 de 2021 e da Resolução Unologatória 2.969 de 2021. Em discussão? Em votação? Eu voto com a relatora. Eu acompanho a voto da relatora e declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Copel Distribuidora, a vigorar a partir de 24 de junho de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,50%, sendo 8,31% para os consumidores em alta tensão e 11,73% para os consumidores em baixa tensão e demais itens que constam no dispositivo do voto. Solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que pregou o próximo item da pauta. Item 2, processo 48.500.000.68.52, 2022, 10. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2023 da Energisa Minas Rio Distribuidora de Energia S.A. A vigorar a partir de 22 de junho de 2023. Diretor, relator, é o Vilguer. A empresa Energia Minas Rio Distribuidora de Energia S.A. é resultado do agrupamento das áreas de concessão previstas nos contratos de concessão para a prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, número 40, de 1999, da Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S.A. e número 42, de 1999, da Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia S.A., pertencentes ao grupo Energisa S.A., conforme estabeleceu a resolução normativa 12.177, de 13 de setembro de 2022. Tal resolução autorizativa anuiu a incorporação societária das duas distribuidoras citadas. A Energisa Minas Rio, sediada na cidade de Cataguases, Minas Gerais, atende aproximadamente a 597 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 1,2 bilhão de reais. Esse valor considera a composição das concessões originais. As resoluções homologatórias número 2.884 e 2.885, de 22 de junho de 2021, relativas aos processos de revisão tarifária periódica ocorridos naquele ano, das empresas que se compuseram, indicaram os respectivos reposicionamentos tarifários, com variação média relativas às tarifas homologadas nos reajustes tarifários de 2020, conforme indicado na tabela 1, que consta do relatório. Tais resoluções também estabeleceram, para o atual ciclo tarifário, o valor do componente T, trajetória de custos operacionais, do fator X, a ser aplicado na atualização da parcela B, nos reajustes tarifários anuais daquelas concessionárias, nas revisões tarifárias de 2022 a 2025. Ainda essas resoluções estabeleceram o percentual regulatório de perdas técnicas, além do percentual de perdas não técnicas sobre o mercado faturado, de baixa tensão. Por sua vez, as resoluções homologatórias nº 3.047 e 3.048, de 21 de junho de 2022, relativas aos processos de reajuste tarifário anual ocorridos em 2022, das empresas Minas Gerais e Energiza Minas Gerais e Energiza Nova Friburgo, indicaram os reposicionamentos tarifários, com variação média relativas às tarifas homologadas nas revisões tarifárias de 2021. conforme indicado na tabela, que também consta do relatório. Em 5 de dezembro de 2022, na sessão de sorteio público ordinário, nº 48, o processo foi a mim distribuído. Em 4 de abril de 2023, na décima reunião público ordinária, no âmbito do processo, 48.500.000.933.2023.97, a diretoria indeferiu o pleito da Energiza SA, com vistas à aplicação de método alternativo para definição de perdas técnicas regulatórias das distribuidoras formadas pelos agrupamentos, decisão consubstanciada no despacho nº 882, de 2023. Em 14 de abril de 2023, foi assinado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão, nº 40, de 1997, formalizando o agrupamento das áreas de concessão da empresa Energiza Minas Gerais Distribuidora de Energia SA, atualmente denominada Energiza Minas Rio Distribuidora de Energia SA, e da Energiza Nova Friburgo. Em 22 de maio de 2023, por meio do despacho 1428, a STR homologou os fatores de garantia física, as cotas partes referentes à Angra 1 e Angra 2, e as cotas partes da usina hidrelétrica de Itaipu para o ano de 2023. As duas, a empresa Energiza Minas Gerais, e da Enel Rio de Janeiro, com vigência a partir da competência de abril de 2023, conforme detalhado na nota técnica nº 17 de 2023, dessa superintendência, nota técnica assinada em 22 de maio de 2023. Também em 23 de maio de 2023, por meio da carta Energiza, a Energiza MR, Minas Rio, nº 192, a concessionária pleiteou a consideração das energias de inversões, aquela que transita no sistema da distribuidora, e sai para pontos de acesso à rede de transmissão, e que não está associada ao faturamento da distribuidora, para fins de composição da base de cálculo do montante de perdas. Após a análise da STR, em conjunto com a STD, tendo em vista o princípio da isonomia, o pedido da concessionária foi aceito e considerado no cômputo da energia requerida na atual região de tarifário. Em 7 de junho de 2023, a concessionária solicitou a consideração no reajuste tarifário de 2023, de primeiro ajuste da parcela B associada à redução do mercado decorrente de micro e mini geração distribuída, 2, energia compensada no cálculo de perdas não técnicas, 3, perda técnica de energia, e os itens 1 e 2 não foram acatados no âmbito da área técnica por não estarem cobertos pela regulamentação de processos de reajuste tarifário e não terem sido adotados nos reajustes já deliberados pela diretoria em 2023. Em 9 de junho, também de 2023, segundo o cadastro de inadimplentes administrado pela ASAF e a Energia Examinas Rio, encontrava-se adimplente com suas obrigações intracetoriais, o que possibilita o reajuste de seus níveis de tarifas, haja vista o disposto no artigo 10 da lei 8.631, de 4 de março de 1993, com redação dada pela Lei 10.848, de 15 de março de 2004. Em 13 de junho de 2019, a STR encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Energia Examinas Rio as planilhas de cálculo do reajuste tarifário anual de 2023, conforme dispõe o submódulo 3.1, 8.2, os módulos, submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 PRO-RETE, que trata dos procedimentos de regulação tarifária. O cálculo do reajuste tarifário anual de 2023, da Energia Examinas Rio, foi consolidado pela STR, por meio da nota técnica número 28, de 13 de maio de 2023, é o relatório. Bem, procuradoria. Senhoras diretores, senhora diretor Agnes, também nesse caso a procuradoria se manifesta pela homologação do reajuste tarifário. Trata-se, portanto, da proposta de reajuste tarifário anual da empresa Energiza Minas Rio, distribuidora de energia SA, considerando o agrupamento das duas áreas de concessão originais, que levou a uma unificação tarifária, que conduz a efeitos médios específicos a serem percebidos pelos consumidores, conforme a tarifa da distribuidora anterior, responsável pelo atendimento, de acordo com a tabela que consta na fundamentação de meu voto. para detalhar os componentes que influenciam no valor da tarifa, do reajuste tarifário da Energiza Minas Rio, eu solicitei uma apresentação técnica, essa apresentação será feita pelo servidor da STR, Ricardo Martins. Bom dia a todos, eu sou o Ricardo Martins, participo da equipe da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação de Mercado, o STR, que foi responsável pelo processo tarifário de reajuste da Energiza Minas Rio, distribuidora, nesse ano. Cabe destacar, como sempre fazemos, a participação de outras unidades organizacionais nesse processo tarifário, dentre elas, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira de Mercado, a SFF. Já foi comentado no texto do relatório do diretor-relator, esse agrupamento foi autorizado pela Resolução 12.177, de setembro de 2022, e o agrupamento são das duas concessões, da Energiza Minas Gerais, que é o contrato 40, de 1999, e a Energiza Nova Friburgo, o contrato 42, 1999, e ele foi, esse agrupamento foi no âmbito do contrato 40, da anterior a Energiza Minas Gerais, e que, nesse sexto termo aditivo, passou a ter a denominação de Energiza Minas Rio, a EMR. Então, aqui nós vamos fazer uma breve contextualização sobre a aplicação dessa resolução normativa, que trata de alguns assuntos, dentre eles, no capítulo 8, do agrupamento de concessões. Esse capítulo 8, da Resolução 1003, substituiu a Resolução normativa 716, de 2016, que tratava especificamente sobre agrupamento de concessões. Nessa resolução, há uma definição clara, que no primeiro processo tarifário, no caso da Energiza Minas Rio, é um reajuste que está sendo processado agora, e é feito considerando que, nesse reajuste, como se as duas empresas ainda existissem, de tal forma que o cômputo de parcela A, parcela B e componentes financeiros, se dá pelo somatório desses, dos valores, dos custos associados a essas duas concessões. Então, é evidente que, nesse caso aí, dá para demonstrar que o valor de receita verificada no ciclo desses últimos, desse processo tarifário, nos 12 meses, a participação da Energiza Minas Gerais é em torno de 8% na receita agrupada, enquanto a Energiza Nova Friburgo, o restante 20%. Nesse slide aqui, eu não pretendo que vocês vejam os números, é só uma visão esquemática de como se processa esse agrupamento. A partir dos valores, dos custos associados à tarifa, seja de parcela A, seja de parcela B, seja de componentes financeiros, eles são agrupados para constituir a comparação entre o processamento no período chamado período de referência dos 12 últimos meses em que existiam as duas empresas, mas para fazer a comparação com a Energiza Minas Rio a partir de agora, de 2023, é feita uma composição, seja do processamento anterior, dos valores de custos do processamento anterior, somando as duas empresas, seja dos custos associados a, que vão vigorar a partir desse reajuste já com a empresa agrupada. Então, isso vale para a parcela A, parcela B, que é aqui também de certa forma, apresentando como é feita essa composição da parcela B a partir das empresas originais, e isso vale também para os componentes financeiros. Então, tipicamente, nas apresentações feitas aqui, de processos tarifários, nós apresentamos efeito relativo que vai ser percebido pelos consumidores uma vez aprovado esse reajuste. No caso da Energiza Minas Rio, ela não existia como empresa agrupada em 2022. Então, esses efeitos aqui, na verdade, eles são para favorecer comparação, uma vez que eles são baseados na variação dos custos de cada componente da tarifa com base na receita total verificada no ciclo anterior. Então, isso é que é o efeito. Só que, como são duas empresas que existiam e que vão agora compartilhar toda a mesma área de concessão que corresponde a 71 municípios, 168 do Estado de Minas e 3 do Estado do Rio de Janeiro, Então, nesse caso, os efeitos são diferentes a serem percebidos pelos consumidores das concessões anteriores. E aí, nesse caso, nós temos para a Energiza Minas Gerais o efeito de 4,05%, o efeito total e para a Energiza Nova Friburgo menos 2,31%. Nesse próximo slide aqui, a gente identifica os principais componentes do caso Parcelar e B, os componentes econômicos, considerando esse efeito da empresa agrupada. Então, os principais que compuseram o encargo social, 2,18%, destacando a CDE Escassez Hídrica, 0,50%, CDE-GD, 0,69%, e encargo de energia de sistema e de energia de reserva, 0,76%. Já o transporte, 0,86%, os principais fatores, rede básica e rede básica fronteira, 0,12%, e uso de sistema de distribuição, 0,46%. Já na compra de energia, há uma redução razoável, de menos 1,29%, considerando principalmente o efeito da situação da ENF, na energia do Novo Fibur, que anteriormente era suprida da Enel Rio, e esse suprimento de energia deixou de existir, e praticamente o que existia de sobra, vamos chamar de sobra contratação involuntária na EMG, passou a atender toda a concessão agrupada. Enfim, no caso da receita recuperável, menos 0,10%, e a atualização da parcela B, que é um processo de reajuste, é um contrato chamado contrato novo, avaliação pelo IPCA de 3,94%, sendo o fator X de menos 1,66% no caso da empresa agrupada. Esse aqui já é a composição dos financeiros das duas empresas, que representa o efeito de 1,59%, dentre os quais a gente destaca a parte de CVA em mercado de curto prazo, sobretudo a parte sobre a contratação existente da Energiza Minas Gerais, que é 3,99%, a questão do risco hidrológico, a diferença entre a previsão versus a reversão corresponde a 1,07%, e aqui o detalhe de restituição de PIS, COFINS, que é específico da empresa Energiza Nova Friburgo. A EMG também tem contrato relacionado, não, processo relativo a essa restituição, mas ainda não está habilitado. E outros financeiros dessa ordem que eu citava. Então, aqui, o gráfico também não ficou muito legível, mas é a comparação, no lado direito, nós temos a evolução das tarifas da EMG e ENF separadamente, e que serão agora unificadas, nesse caso, da tarifa residencial B1. Então, as tarifas que hoje da ENF é 821,93 centavos por megawatt-hora e da EMG 766,42 centavos por megawatt-hora passarão ao valor de 802,60 centavos. ou seja, a unificação da tarifa daqui por diante. Nesse slide, a gente apresenta a composição da receita da Energiza Minas Rio, a Energiza agrupada. O custo de energia corresponde a 37,6% da distribuidora agrupada a 30,2%, transmissão 13,7%, receitas irrecuperáveis em 0,5%, encargos setoriais 18,1%, destacando a CDE já em 13,5%. Nesse processo também é feita de acordo com a resolução 1003, a composição das perdas regulatórias, percentuais regulatórios e componente ter para os próximos reajustes tarifários até a revisão tarifária que vai ocorrer em 2026. Então, tem as perdas regulatórias, não técnica em relação ao mercado de baixa tensão, a técnica em relação à energia injetada, os percentuais regulatórios proporcionalmente aos respectivos mercados e o componente de trajetória de custos operacionais feito por média ponderada da respectiva parcela B. Bom, basicamente, esse era o resumo que a gente tinha que apresentar, destacando que os detalhes desse processo estão na nota técnica número 28 da STR e eu vou imitar a Michelle e nem dizer o número do processo 48500 006852 2022 10. Bom, era isso, agradeço a atenção. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela apresentação, como sempre, de forma muito clara e didática. Também quero cumprimentar aqui toda a equipe da STR e destacar aqui a presença do coordenador dessa atividade na STR, Leonardo, e também a presença aqui do superintendente adjunto da área. Agradeço aí, em nome dos presentes aqui, agradeço toda a equipe da STR que atua nesse reajuste da Energiza Minas Rio. Vou pedir licença, diretor Sandoval, para passar diretamente a leitura do dispositivo, considerando a apresentação realizada, diante do exposto do que consta nos autos do processo 48500 006852 2022-10. Estou repetindo aqui o que disse Ricardo Martins, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexo a fim de aprovar as novas tarifas de aplicação da Energiza Minas Rio, distribuidora de energia SA, com vigência em 22 de junho de 2023, que conduzem a efeitos médios específicos a serem percebidos pelos consumidores conforme tarifa da distribuidora anterior responsável pelo atendimento, de acordo com a tabela a seguir. Então, como foi destacado, o efeito médio, considerando alta e média e baixa tensão na Energiza Minas Gerais, 4,05 e a Energiza Nova Friburgo, menos 2,31%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Minas Rio, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, homologar os percentuais regulatórios de receitas irrecuperáveis da Energiza Minas Rio, a ser considerado nos reajustes tarifários de 2024 e 2025, nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 17 da resolução normativa número 1003 de 1º de fevereiro de 2022. Homologar o valor da componente de trajetória de custos de custos operacionais T do fator X em menos 1,89% a ser considerado nos reajustes tarifários dessa concessionária de 2024 a 2025, nos termos do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 17 da resolução 1003. Homologar as perdas técnicas e não técnicas regulatórias a serem consideradas nos reajustes tarifários de 2024 a 2025, nos termos do inciso 8 do parágrafo 1º do artigo 17 da mesma resolução. Homologar o valor mensal da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia à Energiza Minas Rio de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto. Em discussão a matéria em votação eu voto com o relator. Também acompanho a proposta de voto trazida pelo eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes aprovar as novas tarifas de aplicação da Energiza Minas Rio distribuidora de energia SA EMR com vigência em 22 de junho de 2023 que conduzem aos efeitos médios específicos a serem percebidos pelos consumidores conforme tarifa da distribuidora anterior responsável pelo atendimento da área de concessão de acordo com a tabela seguinte do voto para os consumidores conectados em alta tensão a EMG terá uma variação de menos desculpa efeito médio de 4,05 e a ENF Energiza Nova Friburgo menos 2,31 e demais itens conforme voto do relator diretor se me permite só uma observação aqui eu não posso deixar de fazer referência aqui também a servidora Nara que trabalhou nesse processo na minha assessoria e quero também parabenizar a Nara pela qualidade do voto que elaborou bem registrado doutora Nara é muito competente bem então como eu já dito os demais itens do voto constam conforme prolatado no texto do voto do eminente relator solicito ao secretário geral que por favor apregoe o próximo item para julgamento item 5 processo 48.500 2556 2023 21 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da Olimpíada Nacional de Energia Elétrica ONI no âmbito do programa de eficiência energética regulado pela ANEL nos termos da lei número 9.991 de 2000 incluindo as minutas de alteração do módulo 4 dos procedimentos do programa de eficiência energética PROPE e pela resolução normativa número 920 de 2021 diretora relatora Agnes da Costa bem então vamos lá o projeto de olimpíada nacional de eficiência energética ONI foi realizado na modalidade de projeto piloto no âmbito do programa de eficiência energética regulado pela ANEL nos anos de 21 e 22 O objetivo principal da Olimpíada é promover o conceito de eficiência energética entre as novas gerações estimular a capacitação de professores e potenciais replicadores do conteúdo inserir a plática de eficiência energética no cotidiano nos alunos e das escolas A primeira edição contou com a participação das distribuidoras Coelba, Enel, Ceará Espírito Santo Distribuição de Energia CERDP Espírito Santo e RGE Subdistribuidor de Energia CERGE O público-alvo da ONI em 2021 foi constituído por estudantes das escolas públicas e particulares do oitavo e nono ano do ensino fundamental nos municípios das regiões metropolitanas e interior dos estados da Bahia Ceará Espírito Santo e Rio Grande do Sul Já a segunda edição da ONI realizada em 2022 teve a participação de 34 distribuidoras 3.679 escolas 7.878 professores e 188.628 alunos inscritos Foram premiados 22 mil estudantes entre medalhistas de ouro, prata e bronze Além das medalhas a ONI incluiu como premiação a entrega de notebooks e bolsas de estudos aos mais bem colocados Foram ofertados ainda 34 cursos de formação com bolsa de estudo no valor de 3 mil reais destinados ao melhor estudante classificado de cada estado Após o resultado da área de concessão de oportunidade do projeto 9.91-2000 que inclui as minutas de alteração do módulo 4 tipologia de projetos dos procedimentos do PROP e da resolução normativa 920 de 2021 em 29 de maio em 29 de maio na sessão de sorteio de 20 de 2023 o processo foi a mim distribuído é o relatório Procuradoria Senhora diretora e Senhora relatora a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública Obrigada Então eu vou então solicitar apresentação técnica realizada pelo analista administrativo da coordenação de eficiência energética da ST Douglas Caldas da Silva por favor Bom dia a todos Bom dia Senhor Diretor-Geral Dr. Sandoval Feitosa Dr. Elvio Dr. Agnes de relatora que nos acompanhou durante a construção dessa proposta de abertura de consulta pública para a regulamentação da ONI Bem é interessante contextualizar como se deu a construção dessa Olimpíada em meados de 2018 a diretoria da ANEL com participação na época da SP Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética junto com quatro distribuidoras que tinham conhecimento e experiência na elaboração de Olimpíadas no caso a Coelba por meio de proponente junto com a Enem a EDP e a RGE então essa primeira etapa ela tinha como intuito essa elaboração dessa Olimpíada e com a participação de alunos do ensino fundamental oitavo e nono ano foram poucas as distribuidoras mas a gente já teve uma boa adesão em termos de participantes a gente teve um custo de cerca de 1 milhão e setecentos mil escolas participantes a maioria pública 819 escolas públicas e 262 escolas privadas mais de mil professores participantes 40 mil estudantes mais de 40 mil estudantes escritos e cerca de 4 mil estudantes premiados a gente viu que era um projeto bastante promissor né e aí a gente instituiu um novo piloto para a gente estar estudando melhor essa metodologia esses benefícios aí e aí na segunda etapa já em 2022 tivemos participação de 34 distribuidoras 24 estados e UDF a gente só não teve participação do Amazonas ali no caso de Roraima a gente já teve um custo envolvido de cerca de 6 milhões né foram 3.600 mais de 3.600 escolas participantes 7.800 professores ali capacitados treinados ali para dar apoio a essas crianças tivemos ali um número de inscrição bem relevante né mais de 188 mil alunos inscritos do oitavo e nono ano e 22 mil estudantes premiados a gente também fez uma solenidade aqui na sede da ANEL a gente trouxe os melhores classificados premiados ali nas áreas de concessões dessas distribuidoras também fizemos convites ali para que os pais professores ali dessas escolas participassem nesse evento então assim após essa construção dessas essas duas olimpíadas conforme o voto da diretora relatora a gente viu que não era assim não tinha mais viabilidade de uma terceira edição por meio de projeto piloto mas sim que a gente enquadrasse isso por meio do nosso regulamento bem a partir dessa desse estudo desse levantamento dessas duas olimpíadas a gente decidiu fazer essa proposta de regulamentação a gente entendeu que não há necessidade de a gente fazer uma análise de impacto regulatório tendo em vista que é um ato normativo de baixo impacto porque isso porque assim ele não traz um custo orçamentário um custo financeiro para a distribuidora já é um recurso que ela tem essa obrigação regulatória de investir e a gente está trazendo só mais uma oportunidade de investimento nessas ações de eficiência energética no entanto a gente já na nota técnica a gente prevê uma medição desses impactos por meio de análise de resultado regulatório em torno mais ou menos de dois em três anos então o que que a gente percebeu nessas duas edições das olimpíadas a gente percebe que a gente necessita ter uma maior governança dessas edições a gente entende que a gente precisa fazer é similar que a gente tem com as edições do citenel o diretor o diretor sandoval já participou por meio da construção dessas edições do citenel coincidentemente a diretora relatora a doutora agnes também está participando eu acho que é interessante a gente estar participando não como adjuvante mas sim como protagonista trazendo temas relevantes principalmente com relação a eficiência energética que são temas dinâmicos que sempre se alteram ao longo do tempo e a gente percebe que a agência precisa ter um protagonismo na construção dessas edições a gente entende também como uma proposta única desse projeto no qual tem uma proponente e as demais participam por meio cooperadas junto com a proponente e essa adesão voluntária a gente entende também que pelo fato de estar utilizando recurso público essa nossa Olimpíada ela deve ter aderência e similaridade com as demais Olimpíadas que utilizam recurso público então as demais Olimpíadas elas têm as premiações restritas a medalha certificados e solenidades e em comparação com as demais a gente limitou o custo dessas premiações a 10% desses custos e a gente prevê também após isso a submissão desses resultados e relatórios até 90 dias para a nossa avaliação aqui a gente colocou aqui essa submissão então quando a gente fala em governança a gente entende que a gente precisa ter conhecimento como vai dar essa construção dessas edições então cada edição a proponente ali vai elaborar essa proposta metodologia pedagógica estimativa de público orçamento regulamento metodologia de avaliação de verificação de resultado e também da avaliação de impacto a gente colocou ali do outro lado desse slide ali quando a gente faz uma pesquisa em site de busca a gente vê várias Olimpíadas essas são as principais Olimpíadas de conhecimento que a gente tem no país por enquanto a nossa Olimpíada ainda não participa mas a nossa intenção é que ao longo dessas edições a gente aumente esse número de participantes de estudantes e que a gente consiga contribuir com essa questão de conhecimento acho que assim eficiência energética é um assunto extremamente relevante impactante a gente a gente lá da secretaria que acompanhou essa construção dessas duas Olimpíadas de eficiência energética a gente vê a satisfação dessas crianças desses adolescentes e principalmente dessas escolas que participaram e inclusive doutor Tantos Alvaro a gente antes de estar elaborando finalizando a nota técnica a gente teve uma reunião junto ao Ministério de Educação a gente teve com o secretário de Educação lá e assim ele abriu as portas para que a gente pudesse estar participando junto com ele nesses eventos que reúne cerca de 5 mil secretários ali de todos os municípios e tal para a gente estar divulgando a nossa Olimpíada e que a gente consiga ter uma maior adesão desses estudantes dessas escolas principalmente as escolas públicas assim só para destacar também um ponto assim quando a gente fala em premiação essa é o que a gente consegue utilizar com o regulamento mas todas essas essas Olimpíadas principalmente as maiores a exemplo da OBMEP que é a maior Olimpíada de conhecimento que a gente tem no país eles também tem patrocínio seja de outros fundos entidades privadas exemplo da Petrobras Tim da São Bradesco então assim a gente também pode ter outras formas de premiação por meio de patrocínio e também quem sabe até por meio de contrapartida dessas distribuidoras então com relação a Olimpíada era isso que a gente tinha para estar falando e essa aqui é a foto final que a gente fez na solenidade acho que foi bem interessante bem gratificante para todos que puderam tiveram oportunidade de estar participando e recebendo esses alunos professores que participaram da Olimpíada é isso gente obrigado obrigada Douglas e a toda a equipe da ST é um trabalho do qual a agência se orgulha muito a gente vê o impacto bem diretamente na vida das pessoas quando a gente fez a previação no final do ano passado é muito gratificante a gente observar e o quão inovador é quando a gente vê as soluções que os alunos trazem eu achei sendo uma outra geração de brasileiros eles têm realmente uma visão de como engajar as pessoas nas questões de eficiência energética muito novas então assim acho que é um processo muito rico é um processo de engajamento muito relevante com a sociedade e que também faz a gente enxergar a eficiência energética de uma forma bem mais moderna e talvez menos técnica como a gente está habituado aqui na agência mas mais acessível para a sociedade então eu fico bastante feliz de ser relator desse processo e aí eu vou passar então para a leitura do dispositivo por favor então diante do exposto do que consta do processo 48500 02556 2023 voto pela abertura de consulta pública por intercâmbio documental no prazo de 45 dias para receber contribuições à proposta de regulamentação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética ONI no âmbito do programa de eficiência energética regulado pela ANEL da lei 9991 de 2000 o que inclui as minutas de alteração do módulo 4 dos procedimentos do programa de eficiência energética próprio e da resolução normativa 920 2021 e realização de audiência pública virtual no dia 27 de julho de 2023 e aí sobre isso colegas diretores fui eu que acrescentei isso no voto e conversei com a área técnica que achava muito positivo a gente fazer uma audiência pública para mim foi uma experiência muito enrica quando a gente fez isso para o caso do orçamento da CDE sendo virtual a orientação sempre é que os concessionários os interessados mandem vídeos mas eu acho que a gente gera um conteúdo muito positivo para o debate então sim fico bastante ansiosa também por essa audiência pública para escutar um pouco de quem tem trabalhado nessas oficinas nessas olimpíadas e inclusive da sociedade das escolas dos alunos que quiserem contribuir também então essa é a proposta bem em discussão a matéria bem diretor Agnes parabéns pelo trabalho juntamente com o Paulo Luciano que está presente o Douglas de fato esse é um tema muito motivante muito estimulante e que muito gratificante acho que nós fizemos duas edições das olimpíadas para testar o modelo e com muita maturidade a gente propõe agora uma regulamentação incluindo a nossa regulamentação a realização das olimpíadas que se juntarão a outras olimpíadas no contexto aí de disseminação de conhecimento que já é organizado aí pelo país afora então diversas instituições sejam públicas em nível federal em nível estadual até municipal e também instituições privadas ter incentivado essa competição pelo conhecimento então a ANEL ela tem um papel muito importante na gestão de um fundo muito relevante muito expressivo que custeado pelas tarifas de energia elétrica eu acho que essa é uma aplicação muito nobre para nós divulgarmos o que seria o primeiro combustível que é a eficiência energética que é exatamente o uso eficiente dos insumos energéticos do país de uma forma geral e quando isso é feito na escola ela tem um efeito muito muito impactante eu sempre dou esse exemplo que quando a gente às vezes isso não é mais comum no dia de hoje dada a cultura que nós chegamos quando a gente às vezes entra no carro e o carro e não põe o cinto de segurança e o nosso filho pai põe o cinto aquilo ali é difícil você ter um argumento para não pôr o cinto então isso tem vários outros exemplos o quanto é importante a educação e que esses conceitos sejam muito bem disseminados o Brasil tem uma capacidade de geração absurda espetacular exuberante mas também temos ainda muitos muitos potenciais para eficientizar o uso da energia elétrica seja por hábitos seja também pela utilização de equipamentos e equipamentos elétricos mais eficientes então fico muito feliz e aí Agnes você como relatora da matéria uma grande entusiasta de temas como esses eu achei muito interessante a sugestão aqui do Douglas citou em uma reunião a intenção do governo federal incluir a temática da eficiência energética nas discussões em outros fóruns que divulgam outras Olimpíadas então eu acho importante ver esse engajamento para que a gente possa eu fiz o teste aqui do Google realmente não está elencado entre as principais as principais Olimpíadas acho que é um desafio que a gente tem junto aí com a imprensa fazer uma boa massificação da nossa Olimpíada o que de alguma forma aconteceu da primeira para a segunda nós saímos de 40 mil inscritos para 180 mil inscritos acho que vale a pena interagir com as secretarias estaduais municipais enfim um bom trabalho um bom desafio para ser colocado aí para a nossa imprensa eu queria também diretor Sandoval se me permite fazer aqui uma observação como todos sabem eu tenho a minha origem profissional ela é na academia e fui da universidade durante muitos anos e esse é um dos temas que nos traz muita satisfação e vou repetir aquilo que disse a diretora Agnes orgulho acho que nós podemos nos orgulhar da agência ao propor esse tipo de evento porque isso realmente é uma uma tarefa educacional pedagógica e de formação de pessoas e eu acho que isso é um dos trabalhos muito relevantes da agência parabéns a área de pesquisa e desenvolvimento e inovação e aqui representada pelo Paulo e pelo Douglas parabéns e parabéns a diretora Agnes também bem encerrada a etapa de discussões eu submeto a proposta de voto da diretora Agnes para votação eu acompanho a relatora eu acompanho a relatora eu também acompanho com entusiasmo a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a consulta pública por intercâmbio documental no prazo de 45 dias com realização de audiência pública virtual no dia 27 de julho de 2023 para receber contribuições a proposta de regulamentação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética ONI no âmbito do programa de eficiência energética regulado pela ANEL conforme disposto na lei 9.991 do ano de 2000 o que inclui as minutas de alteração do módulo 4 dos procedimentos do programa de eficiência energética PROPE e da resolução normativa 920 de 2021 essa é a decisão aprovada por unanimidade da diretoria da ANEL e solicito ao secretário que por favor apregoe o próximo item item 9 processo 48.500 0 93 57 2022 62 assunto recurso administrativo interposto pela cooperativa de distribuição e geração de energia das missões ser missões em face do despacho número 3681 de 2022 emitido pela então superintendência de regulação econômica e estudos do mercado SRM que não aprovou o contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública contrato de compra e venda de energia elétrica número 1 de 2022 celebrado entre a recorrente e a exponencial energia limitada pactuado em decorrência do resultado de processo licitatório correspondente ao leilão de compra de energia elétrica ser missões 2022 diretora relatora Agnes da Costa informe que há um pedido de sustentação oral para este item obrigada bem como esse processo estava no bloco e com voto disponível desde a quinta-feira passada eu vou dispensar a leitura do relatório e direto para a sustentação oral do representante da empresa bom dia senhores diretores senhor diretor geral mesa cumprimento a todos os servidores da casa também todos os assessores que nos recebeu aqui semana passada e também agradeço muito a disponibilização que toda a casa recebeu a gente que a gente foi discutir o assunto eu estou aqui hoje representando as remissões estou representando os acionistas das remissões que são os cooperativados quase a totalidade dos usuários das remissões são acionistas são cooperativados esse é o modelo bem as distribuidoras explicando um pouco do contexto as distribuidoras com mercado inferior a 700 gigas elas podem contratar a sua própria energia no mercado de formas a obter custos mais vantajosos optando por fazer isso elas devem seguir o ProRet sob o módulo 11.1 o ProRet ele estabelece duas questões primeiro que a contratação vai seguir o que está escrito no ProRet e no item 25 a NEL autorizará como vocês podem ver na parte de grifado até o limite da TE do respectivo agente de supridor então o agente pode ir ao mercado pode contratar energia contanto que ele contrate até o limite da TE esse valor é válido para fins do ProRet a procuradoria eu deixei o trecho do ProRet ali em cima a procuradoria se posicionou numa consulta pública recente 23 de 2021 em que ela abordou por que a NEL optou para fazer até o limite da TE porque a TE basicamente é licitada então é o partido pressuposto bem, considerando que a TE do supridor é licitada nada faz mais sentido do que considerar aquele valor como vantajoso que foi o valor licitado então tecnicamente tudo que for abaixo daquilo é um valor vantajoso econômico e por que a procuradoria disse isso? porque nessa consulta pública ela foi instaurada por orientação do TCU que questionou esse critério falou a NEL você não deveria talvez de certa forma garantir que houvesse uma gestão mais eficiente de tarifária e a NEL reiterou o critério não, a TE é o valor eficiente nesse caso em questão o preço do contrato obtido pela gente nesse leilão feito por conta própria ele foi de R$ 129 a TE é R$ 273 a TE é da RGE SU ou seja ela obteve condições 47% quase 50% menor do que o limite máximo permitido pela NEL a CRM denegou o pedido por conta de duas razões primeiro as emissões descumpriu o prazo de envio do contrato para a NEL isso é verdade isso aconteceu e o preço do contrato ficou acima do PLD registrado para o mês esse segundo ponto foi que pegou o agente de surpresa porque é um critério que não está previsto no PRORED em relação ao prazo o que a gente comprovou a NEL ela privilegia a verdade então em muitos casos ela ignora o prazo em favor da verdade isso aconteceu em diversas oportunidades então toda vez que uma permissionária foi a campo licitou por conta própria e deixou de cumprir o prazo de encaminhamento para a NEL como vocês podem perceber nós já temos quatro precedentes nesses quatro precedentes a NEL superou a questão do prazo então o prazo não é de fato um critério que foi considerado pela CRM pela própria CRM em relação ao PLD aí nós fomos mais enfáticos nós procuramos no PLD sobre o módulo 11.1 onde é que está escrito PLD lá no ProRed não encontramos ele sequer é mencionado tá nessa mesma consulta pública que a NEL instalou em 2011 a CRM se posicionou sobre o impacto do PLD no preço desses contratos e considerou bem o PLD ele pode influenciar é um fator de mercado mas ele não tem que ser olhado pelo agente na hora de definição ou seja dito em outras palavras a CRM avaliou se deveria incluir o PLD no ProRed ou não e ao menos tacitamente decidiu por não incluir o ProLD como um critério validador do preço dos contratos tá então o PLD hoje não está e bem vejam como a gente também encontrou precedentes em relação ao prazo nós também encontramos precedentes em que a NEL autorizou a contratação acima do PLD e para a gente não está errado tá porque esse é um critério que não está no ProRed e olha só que fator um dos elementos que depois ao longo das discussões tanto junto ao gabinete da relatora como junto aos assessores dos demais foi dito o seguinte bem quando você assinou o contrato que foi lá em dezembro dia 20 de dezembro já tinha o PLD ser consolidado no setor tá de fato isso aconteceu mas quando eu publiquei o edital foi em 8 de novembro eu não posso ser responsabilizado por fatos que surgiram depois em dezembro bem quando a gente faz uma licitação a licitação ela sedimenta condições tanto condições de proposta como condições de mercado variações que aconteçam depois elas não podem afetar o resultado da licitação então quando eu realizei publiquei o edital não se tinha conhecimento do PLD né e a modagem do leilão foi pelo preço máximo a gente obteve um preço 47% menor o parecer da Procuradoria ele trouxe alguns posicionamentos que na nossa leitura traz riscos ao mercado tá porque ele não ele extrapolou um pouco a compreensão que a gente pediu para o caso e trouxe uma orientação que nos pareceu um pouco afeta a segurança jurídica tá a Procuradoria ela não discutiu sobre a legalidade do critério PLD se esquivou de responder essa questão a Procuradoria ela fez uma inferência eu uso a palavra inferência porque foi a palavra escolhida pela Procuradoria de que há uma proibida implícita proibição a contratar o que ela considerou como efeitos retroativos tá e fez uma leitura isolada de um anexo do contrato para dizer que o caso era de retroação bem a diretora relatora ela absorveu em seu voto que gentilmente disponibilizou de forma muito transparente no bloco e disse que a principal razão para não aprovar o contrato seria essa pretensão de suprimento retroativo né e despecificou lá o certame foi realizado 20 dias após a data prevista para o início do suprimento mas pois bem tanto a Procuradoria quanto o voto ignoraram a existência da cáusula quarta do contrato que prevê que ele vai fazer efeitos a partir da homologação pela ANEL então as partes não pretenderam dar efeitos para esse contrato antes da assinatura tá o período de suprimento de fato no anexo ele tá previsto do dia 1º ao dia 31 mas a cáusula a cáusula a carta deixou clara né vai ser a partir da assinatura então a vigência e eficácia desse contrato tá sujeita né a aprovação da ANEL não tinha efeitos antes e o objetivo desse contrato foi ajustar o requisito de lastro para o ano de 2002 né percebam o que está se pretendendo aqui é ajustar o lastro então a contabilização e a liquidização ela sempre acontece de acordo com as regras de comercialização no mês seguinte então para fim de lastro a gente tem seis dias úteis do mês seguinte para registrar o contrato contanto que ele registre até o sexto dia útil do mês seguinte não é retuação é só um efeito normal de mercado é assim que funcionam as coisas né por isso que a gente entendeu que a procuradoria quando diz que é retuação ela na verdade talvez esteja colocando essa própria regra de comercialização em risco né percebam está ali no quaderno o texto das regras né enfim para o caso de permissionárias ainda se contabiliza em janeiro do ano seguinte né eu realizei em dezembro então de fato eu estou dentro da janela né eu teria até o quinto dia útil do mês seguinte o sexto dia útil do mês seguinte não é retuação tá bem mas digamos que a ANEEL conclua assim é retuação sim a gente entende que isso não é um problema a ANEEL tanto no leilão de energia existente décimo primeiro como no leilão de energia existente décimo terceiro previu o suprimento antes da vigência do contrato então a gente entende tanto não é um erro tá que se a ANEEL entender que é retuação o que a gente acha que não é o caso isso não é um problema porque já foi feito e a gente entende que não está errado do jeito que foi feito obedeceu a regra né nesse primeiro caso que é o décimo primeiro de leilão o décimo primeiro LE inclusive a assinatura do contrato se deu 30 dias após o suprimento e vejam bem a habilitação dos proponentes ocorreu após a data de início do suprimento então perceba as cláusulas que estão aqui são similares as que a gente colocou no nosso contrato não tem nada anômalo nisso isso é prática de mercado né e veja bem mas a ANEEL nesse caso aqui específico que é da COPREL a gente destacou a nota técnica da SRM quando é para fingir a composição de lastro você pode fazer o balanço e recompor os meses anteriores isso não é também nenhum efeito anômalo né isso é algo natural ao setor e foi feito também nesse caso nessa nota técnica de 2022 e o PRORET o voto da diretora para concluir e no conclusão ele propõe que o PRORET deverá explicitar requisitos adicionais a serem considerados na avaliação bem no nosso entendimento a avaliação da diretora está correta o PRORET hoje ele não não trata essa não absorveu esse requisito a ANEEL pode até aplicar esse requisito mas tem que rever o PRORET então o meu caso vale na regra atual eu obedeci ipsis literis a regra atual e requisitos adicionais podem ser discutidos no voto novo né num momento seguinte numa consulta pública agora eu estou seguindo a regra então aplica a regra atual bem então como considerações finais não há base legal para se prever o PLD como um critério de corte tá não está previsto em lugar nenhum utilizar o PLD vai gerar insegurança e imprevisibilidade regulatória não é caso de retroatividade porque eu estou cumprindo a regra de comercialização ainda que houvesse uma retroatividade isso já foi feito pela ANEEL a gente entende que estava regular assim como o meu caso está regular e os precedentes que nós trouxemos tanto para fins de comprovar que o descumprimento do prazo não é um fator relevante como dos próprios leilões de energia existente não pode ser ignorado por conta e risco de colocar em jogo a isonomia e o aspecto temporal o PRORET pode ser revisado a gente entende que é o caso mas no meu caso eu segui a regra vigente ela tem que ser aplicada senhores diretores obrigado pela atenção obrigada Caio estou aqui fazendo minhas anotações agradeço então pela sustentação diretor Agnes só um momento eu vou antes de passar a palavra solicitar a manifestação da procuradoria mas também agradecer a sustentação oral do doutor Caio senhor procurador por favor senhores diretores senhora diretora Agnes Caio grande amigo aqui assessor foi assessor durante muito tempo na assessoria da diretoria da ANEL a procuradoria se manifestou por meio de parecer elaborado no processo por uma das procuradoras mais competentes inclusive já elogiada diversas vezes aqui por esse colegiado na verdade é a única eu nunca recebi nenhum elogio da diretoria ao menos fica a dica viu doutor Sandoval ao menos publicamente mas a procuradora Bárbara que fez o parecer recebeu e em breves linhas Caio senhores diretores também fica à vontade viu quando se fala que a cooperativa ela pode ela pode contratar até o limite da tarifa de suprimento da tarifa de energia da supridura isso não significa que deve estaremos buscando sempre esse teto existe a obrigação de contratação de energia ao menor custo efetivo aquilo se trata apenas de um limite e tem um agravante aqui que é mencionado pelo SRM que a distribuidora ela já se encontrava exposta desde o começo do ano de 2022 e portanto o PLD ele deve ser utilizado como norte porque ele é o custo da oportunidade da energia em determinado momento e qual o problema de retroagir qual o problema da retroação que é o ponto que foi trazido na sustentação oral evitar exatamente a situação que se concretizou uma contratação em valor superior ao PLD é simples assim caso o anel aprove quem vai pagar por essa diferença é o consumidor esse é o racional jurídico e econômico que está por trás desse caso diretor Agnes bem então peraí então assim como eu mencionei o voto está no bloco e portanto eu vou pedir a licença para dispensar a leitura da fundamentação e apenas colocar alguns pontos importantes do processo que estão no voto então esse processo ele trata do recurso interposto pelas remissões que é uma permissionária com mercado próprio de 143 gigawatt hora ano faça a decisão da então SRM que não aprovou o contrato de comercialização de energia a partir da licitação pública celebrada entre a recorrente e a vendedora exponencial o processo de licitação promovido pelas remissões no caso concreto foi realizado em 20 de dezembro de 2022 com o envio do contrato para aprovação da anel em 21 de dezembro de 2022 e início de suprimento de energia retroativo para 1º de dezembro de 2022 ocorre que a resolução normativa B9 estabelece que os contratos desse tipo submetem-se ao procedimento de aprovação pela anel aprovação e define o prazo de até 30 dias antes do início do suprimento para o protocolo desses contratos na anel visando a sua aprovação ou seja nesse caso houve não somente o envio intempestivo do contrato para aprovação da agência mas também a realização de certames visando uma contratação retroativa de energia basicamente realizado para fechar o balanço energético anual da permissionária que estava exposta desde o início de 2022 tem uma tabela no voto que mostra que ela ficou exposta desde o início do ano então em síntese a recorrente requer a aprovação do seu contrato celebrado com a exponencial de forma acinzentada da penalidade por insuficiência de lastro a cal conforme dados obtidos junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica equivale aproximadamente 5 milhões de reais eu tentei deixar claro no meu voto que a principal razão para eu não se aprovar o contrato foi a realização do certômico suprimento retroativo o que não deve ser uma mera formalidade dispensável no processo de aprovação pela agência eu reforcei também a importância do instituto de aprovação dos contratos pela agência corroborada pela procuradoria como disse o procurador Luiz Eduardo uma vez que a grande maioria dos tipos de contratos de comercialização transferem no todo ou em parte os custos e benefícios resultados do contrato a terceiros entre eles os consumidores nesse sentido o controle dos contratos pela ANEL é necessário devido a potencial significativo que alguns tipos de contratos tendem a impactar outros além das partes contratantes conforme evidenciado ao longo do meu voto o processo licitatório realizado pelas remissões resultou em uma contratação de energia para o início de suprimento retroativo o que é por si só a meu ver o que por si só a meu ver deve ensejar a decisão pela não aprovação do contrato adicionalmente ficou constatado que a contratação não trouxe vantajosidade para o consumidor uma vez que sendo aprovado o contrato o consumidor trocaria o valor do PLD do mês de contratação que era de 55 reais 55,7 reais por megawatt-hora já conhecido pela distribuidora quando da realização do certame pelo valor do preço contratado no leilão de 129,33 megawatt-hora e além disso ressalto que o princípio da plena contratação do mercado e da proteção do consumidor que não possui gestão sobre essas contratações e tampouco de sua eventual exposição ao preço de mercado de curto prazo é tão cara na lógica setorial refletida nos seus regramentos que o valor da penalidade por insuficiência de laço a ser paga pela distribuidora deve ser revertido em favor da modicidade tarifária uma vez que as receitas decorrentes das penalidades por insuficiência de laço de energia são revertidas para o abatimento das exposições negativas dos contratos de cotas de garantia física e dos contratos de cotas de energia nuclear e aí o outro argumento que a Ser Missões defendeu em seu recurso é que o momento de se discutir modicidade tarifária e ou estratégia de gestão de portfólio contratual não é nesse processo mas sim na ocasião do seu reajuste tarifário momento em que se discutirá o repartice para a tarifa em minha avaliação tal argumento é muito frágil na medida em que a partir da decisão deste processo pela aprovação ou não do contrato em tela a ANEL não terá discricionalidade para avaliar a vantajosidade ao consumidor no momento do repasse tarifário terá que considerar os contratos já aprovados e aplicar as regras disponíveis nos regulamentos por outro lado ao fazer uma contratação retroativa a valores superiores de um preço de curto prazo já conhecido a Ser Missões estava ciente do dano a ser causado para o consumidor assim o contrato se o contrato for aprovado permissionário em seu processo de apuração de insuficiência de laço deixa de estar exposta ficando isenta da penalidade por insuficiência de laço por sua vez no momento do repasse tarifário competirá o consumidor arcar com o valor da energia contratada no certame que é 129,33 uma vez que esse é o valor inferior desculpa ao valor da tarifa da supridora como o o advogado Caio falou que é de 273,92 nos termos do PRORET porém caso não aprovado o contrato as remissões ficam expostas e o consumidor será compensado pela reversão da penalidade por insuficiência de laço a ser pago pela distribuidora em favor da modicidade tarifária e irá custear o montante de energia exposto valorado ao PLD conforme dispõe o artigo 42 do decreto 5163 2004 então por fim diante da discussão acerca da utilização dos aspectos de mercado como o PLD na avaliação pela área técnica de contratos submetidos a sua aprovação julgo é importante avaliar a razoabilidade do aprimoramento do PRORET e por que eu estou falando isso para mim é muito evidente dentro de tudo que rege o setor elétrico que essa contratação retroativa não faz sentido mas se mesmo assim suscita esse tipo de dúvida eu acho que a gente pode deixar mais claro mas não é que a gente é principiologicamente falando não faz sentido isso de a gente considerar um contrato firmado com um preço já conhecido sabendo-se dos impactos para o consumidor por quem fez a contratação então nesse sentido eu acho que é importante explicar assim os requisitos adicionais serem considerados na referida avaliação em especial no que se refere a contratos de curta duração que é a maior previsibilidade do PLD e demais variáveis de mercado para oferir a norma maior clareza e assim evitar questionamentos futuros da natureza enfrentada neste voto de que de qualquer forma conforme é argumentado no mérito não devem prosperar e aí eu estava aqui justamente anotando alguns pontos assim da sustentação oral só um minutinho o que eu queria só comentar só um minuto que assim a questão do que foi trazida pelo PLD não precisa ser olhado pelo agente ex-ante porque geralmente é desconhecido então assim esse é o argumento que normalmente se vale a gente não aplica essa regra porque normalmente a gente não conhece agora quando a gente faz um leilão depois que a gente conhece o valor é que a lógica não pode ser a mesma e aí tem outro argumento que ele trouxe que a gente que o agente não poderia ser responsabilizado por eventos ocorridos depois do lançamento do edital só que assim o edital outra coisa é a data do leilão a data do lance e aí nesse momento a gente não sabia então o preço então assim não dá pra gente digamos assim amarrar alguns eventos do rito do leilão pra dizer que isso foi feito sem se conhecer o PLD porque não me parece ser a verdade e depois deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu queria comentar não acho que eram esses os pontos que eu queria comentar com vocês mas vou dizer assim que não é necessariamente um processo simples digamos assim como disse o próprio advogado a ANEL já no passado aceitou esse registro dos contratos fora do prazo que estabelece a regra justamente pela eficiência processual eu vi lá o parecer da procuradoria mas aí a gente já aceita fora do prazo e agora ainda teria que aceitar um contrato que foi firmado para um período anterior quando se sabia que o preço desse leilão ele era superior ao preço de mercado então no fundo o que a gente sabe assim é que o concessionário o permissionário ela fica ela se desonera do ônus da insuficiência de lastro quem vendeu a energia também ganha porque está vendendo um preço acima do mercado e eventualmente não teria onde colocar essa energia e o consumidor no fundo é o único que não tem nada a dizer nessa contratação e ele tem que pagar e aí o argumento de que é mais competitivo do que o preço da sofridora de fato é mas quando a gente vê que a alternativa para o consumidor era um valor menor ainda então assim é difícil prosperar esse argumento então eu acho que esses eram os pontos que eu queria ponderar aqui com os demais diretores muito bem bem diretor Agnes já foi então apresentada a proposta de voto o dispositivo já foi lido porque já constava no bloco então eu submeto aqui a proposta de voto da eminente relatora para a discussão bem em votação desculpa Fernando você vai falar não a desculpa estava apenas enchendo o copo d'água obrigado primeiro cumprimentar o doutor Caio parabéns pela sustentação oral como destacado aqui pelo Luiz Eduardo teve atuação aqui na diretoria como assessor diretor é um quadro qualificado da advocacia parabéns eu gostaria de fazer uma consideração aqui com a diretora Agnes em relação a como é que nós poderíamos dar um encaminhamento a esse voto eu não eu não discordo do ponto que foi apresentado em relação aos contornos quanto à aprovação porque efetivamente nós temos que diferenciar entre homologação e aprovação do contrato então a homologação seria um ato vinculado seria um daqueles casos de contrato supridora e suprida e aqui efetivamente nós temos que ter a análise discricionária da agência no sentido de entender se esse é o melhor ou não para o consumidor mas pegando um pouco do que foi dito pela diretora Agnes e um pouco daquilo que também constou da apreciação jurídica do procurador-geral Luiz Eduardo eu vejo que nós temos aqui independente do conteúdo em si do voto mas nós temos duas dimensões de preocupação uma é fazer com que o contrato em sendo aprovado ele impute ao consumidor um contrato da ordem de R$ 129 por megawatt frente a um PLD da ordem de R$ 50 e poucos e como foi sustentado pela diretora num momento em que ainda que o leilão ele tivesse sido desenhado em novembro ao tempo que ele não sabia o PLD de dezembro mas quando foi feito o contrato em si o PLD já era uma grandeza conhecida e a outra é a questão da penalidade por conta de insuficiência de lastro que pelo que foi dito no voto e pelo que também nós podemos observar é da ordem de R$ 5 milhões qual que é a minha preocupação nós estamos tratando aqui de uma cooperativa nós estamos tratando aqui de uma cooperativa que tem mercado inferior a 700 giga isso tudo significa que é uma situação diferenciada de uma distribuidora é uma permissionária qual que seria a consideração que eu faria será que nós não conseguiríamos para tentar endereçar cada uma dessas preocupações fazer com que analisando regras nossas que seria justamente o MCSD expost nós pudéssemos entender que seria possível dar o comando mantendo toda a íntegra daquilo que eu voto da diretora relatora em relação a item 1 e 2 do dispositivo dar um comando colocando um terceiro item no sentido de determinar que a CCE incluísse essa permissionária naquilo que vai ser a futura apreciação do MCSD expost 2022 por quê? porque ainda que vá ter que ser processado é de todo conhecido o grau de sobrecontratação de todas as distribuidoras que nós temos então se nós pudéssemos aproveitar toda a construção argumentativa que está no voto da diretora Argus e dar um comando no sentido de incluir por ato próprio da agência essa permissionária essa cooperativa no MCSD expost 2022 qual que seria o efeito? o consumidor ele acabaria tendo que pagar efetivamente energia valorada a PLD de maneira que não teria prejuízo seria efetivamente aquela grandeza conhecida em dezembro e ao mesmo tempo isso faria com que tivesse uma troca de lastro no âmbito do MCSD exposto permitindo que não tivesse qualquer tipo de penalidade aplicada para essa cooperativa para essa permissionária então seria uma sugestão que eu colocaria para a diretora relatora para verificar se nós podemos encaminhar nesse sentido a minha dúvida diretor é que acho que a permissória podia ter participado do MCSD expost em dezembro e não fez assim não sei eu queria ouvir também o que que os outros diretores tendem a falar sobre isso porque a questão assim não foi esse o pleito né assim quando a gente entra nessas discussões de recurso os agentes eles têm que especificar exatamente o que que eles querem assim se esse tivesse sido o pleito talvez a gente pudesse ter feito essa análise sobre essa ótica e a gente ter avaliado porque que entrou porque que não entrou no mecanismo agora sobre o pleito em si é que eu acho que a gente deveria avaliar entendeu não sei mas eu gostaria também de ouvir os demais diretores sobre isso bem eu bem eu primeiro acho assim uma eu entendi a proposta aqui do diretor Fernando mas no sentido de reconhecer que uma permissionária ela não tem e não deve ter de fato os processos mais requintados de contratação do que tem uma distribuidora de grande porte mas e que talvez a empresa possa ter operado dessa forma não sei talvez por alguma imperícia ou algo do tipo estou colocando nesse nesse patamar e que a gente poderia considerando em ser uma uma permissionária ter um mercado menor ter menos recursos e nós encontraríamos aqui uma possibilidade para minimizar o impacto que seria a penalidade por insuficiência de lastro então sob o ponto de vista operacional técnico eu gostaria de perguntar aqui para o Otávio se me permite para o Otávio explicar um pouco mais didático a proposta do diretor Fernando se nós teríamos aí algum impacto maior ou algo do tipo para que eu também não saberia dizer a extensão e os impactos dessa decisão agora seu ponto de vista do contexto eu entendi a preocupação do diretor Fernando e nesse aspecto eu até me alinho a ela no sentido de encontrarmos uma saída que não seja prejudicial aos consumidores e também não prejudique mais ainda a permissionária então eu entendi diretor Fernando da sua proposta nessa perspectiva então eu não gostaria aqui de pedir que o Otávio explicasse um pouco mais qual seria a factibilidade de eventualmente caminharmos nesse sentido bom dia o MCCD exposto ele ainda não foi processado ele depende de uma informação que é a determinação pela anel da involuntariedade da contratação então como a gente ainda só tem o apurado até 2017 e aqui a gente está falando do ano de 2022 ainda vai levar um tempo para se apurar a involuntariedade de 2022 o MCCD exposto ele é optativo então a empresa ela declara a intenção de participar no ano anterior então em 2021 ela deveria ter optado pela possibilidade de participação para o ano de 2022 eu não sei se a empresa fez essa opção ou não e além disso uma vez ocorrendo o processamento do MCCD exposto é como o doutor Fernando explicou as sobras das distribuidoras que declararam sobras seriam repassadas para quem eventualmente tivesse a necessidade de adquirir energia então assim eu não tenho a informação aqui da empresa se ela teria feito essa opção ou não e ainda depende de um processamento da determinação da involuntariedade para se chegar na execução do mecanismo em si ainda eu imagino que não tenha feito até porque foi feito um contrato justamente para conseguir recompor o lastro e eu entendo a preocupação da diretora Agnes no sentido e eu já em algumas ocasiões até manifestei algumas posições nessa linha nosso papel aqui não é ficar tentando interpretar o pleito do agente contudo a minha sugestão ela é basicamente e na mesma linha daquilo que está no voto da diretora Agnes que ela não aprova ela não aprova o contrato dá uma recomendação de estudo e aí aqui seria a inclusão de um terceiro item para que por ato próprio da agência nós determinássemos a inclusão porque eu acredito que não foi solicitado da permissionária no MCSD Ex Post 2022 por isso que para mim aqui a gente não estaria fugindo daquilo que poderia ser configurado a causa de pedir o pedido da concessionária estaríamos apreciando negando a aprovação do contrato mas dando um tratamento naquilo que pode ser um grau de justiça de isonomia de um caráter de economidade reconhecendo a peculiaridade de uma permissionária que como foi apontado eu acredito que todos os demais diretores receberam no memorial o lucro líquido da permissionária foi da ordem de 20 milhões de reais e essa penalidade seria de 5 milhões de reais e são cooperativados ou seja aqui nós poderíamos então dar o trato regulatório mas também tentar endereçar a preocupação de não penalizar o consumidor mantendo então por PLD e fazer com que tivesse esse ato da agência determinando que fosse incluído no MCSD Ex Post de maneira que em se confirmando que nós esperamos que as distribuidoras estão sobrecontratadas em 2022 teria essa troca de lastro e também não teria aplicação de nenhuma penalidade para a cooperativa e só para complementar aqui então diretor Fernando então no caso a penalidade de suficiência de lastro não seria aplicada porque se aguardaria o resultado do processo do MCSD Ex Post de 2022 então essa penalidade ficaria assustada não seria aplicada e no momento que processasse o mecanismo e ali apuraria-se se ela conseguiria negociar esses excedentes dessa forma é isso né é a forma que pode falar diretor pode falar não assim eu não me oponho completamente a proposta Fernando no sentido de que o meu receio sobre isso assim a gente cria essa excepcionalidade agora e aí ano que vem a gente se depara com outra situação assim ah que nem o Caio fez assim ah tem um precedente de alguém que já fez lá tá a gente ano que vem criando excepcionalidade para quem não participou do MCSD Ex Post com isso o que eu acho que é importante acho que quando a gente olha para as permissionárias a gente sabe o quanto que eventualmente para elas é realmente talvez mais difícil né entender todas essas possibilidades de contratação então assim se a gente caminhar para incluir essa determinação adicional o que eu sugeriria é a gente também criar uma determinação e aí eu não sei eu acho que é para eu fico agora na dúvida para qual área para capacitação dos permissionários sobre esses mecanismos de contratação porque é para esse tipo de coisa não pode acontecer entendeu justamente deixar o o mercado descontratado até o final do ano até o último mês para fazer uma contratação do dia 20 e tantos retroativa primeiro para não dar insuficiência de lastro e a gente está aqui discutindo criar uma exceção para a gente justamente excepcionalizar de alguma forma de agente de ofício inscrevê-lo no NCSD Exposure porque ele devia ter feito isso em 2021 entendeu então se é uma prática que eu não considero salutar porque não é essa a lógica do setor das permissionárias ficarem até o final do ano descontratados para ver se vão precisar fazer contratação ou não por meio desses leilões e ainda com essa agora com essa salvaguarda que eventualmente elas consigam depois sei lá entrar retroativamente também no MCSD Exposure então que pelo menos elas se inscrevam sempre nos MCSD Exposure XEX só que o fato é que acho que a gente tem que capacitar eu acho que as permissionárias e aí eu pergunto aos meus colegas aqui diretores se a gente pode então colocar uma determinação nesse sentido de capacitação das permissionárias sobre essas formas de contratação bem só para tentar aqui então direcionar aqui pelo que eu entendi o diretor Fernando fez uma sugestão então a primeira pergunta que eu faço para a relatora se ela incorpora a sugestão do diretor Fernando e estou entendendo que independente se vai incluir ou não está sugerindo ou já está indicando que vai encaminhar uma determinação que a ANEL enfim prepare ou contribua numa capacitação para a contratação pelas permissionárias é isso isso é bem isso eu acato a proposta dele com essa adição também que a gente determine aí a gente só tem que ver qual que é a área que faria isso essa capacitação das permissionárias sobre as diversas formas de contratação porque esse tipo de coisa não pode se repetir então assim a gente até entende que não é tão trivial fazer uso de todos esses mecanismos de contratação mas o fato é que existe um instrumento a internacional devia ter sido inscrito justamente porque do que a gente tem observado tem deixado para o último mês do ano para se contratar então assim não pode acontecer uma coisa dessas né eu mandei no grupo diretor Agnes uma sugestão de item que poderia ser o item 3 que seria determinar que a CCA inclua ser missões como participante do processamento do mecanismo de compensação de sobras e déficits MCSD ex post referente ao ano de 2022 e eu acredito que talvez vale a pena a gente não precisaria só Fernando só desculpa com relação a penalidade de insuficiência de lastro não teria nenhum comando eu não sei se ela já é calculada automaticamente a penalidade é só depois que roda o MCSD ex post 2022 ou 2021 mas o Otávio pode confirmar para a gente porque até aquelas que não pediram a inclusão nesse mecanismo somente vão ser penalizadas após rodar esse mecanismo tem como explicar para a gente por favor é isso mesmo diretor primeiro eu tenho que rodar o MCSD ex post para chegar no balanço energético da distribuidora e aí eventual insuficiência de lastro apurada depois do processamento que é encaminhado o TN para a aplicação da penalidade então para deixar muito claro não aprovando o contrato se fosse na linha do que estava a princípio posto não aprovando o contrato futuramente depois que rodasse o MCSD 22 poderia ter aplicação de penalidade por insuficiência de lastro agora se nós colocarmos esse item fazendo com que ela seja inscrita no MCSD 22 quando for rodar o mecanismo apurando que as demais distribuidoras estão sobre contratadas troca lastro e não tem penalidade alguma eu acredito realmente eu penso que essa ideia da diretora é boa e quando tiver o evento aqui poderemos fazer um workshop eu gostaria de participar só que talvez para ficar até claro a cooperativa ela escolheu o caminho de fazer um contrato em dezembro realmente para poder fazer com que não tivesse insuficiência de lastro ela poderia no mesmo momento em dezembro quando ela assinou o contrato não ter feito a contratação e ter manifestado interesse em participar do MCSD de 2022 ou seja o momento é o mesmo dezembro de 22 foi o momento em que ela assinou o contrato para tentar ser aquela permissionária que não receberia qualquer tipo de penalidade porque teria recomposto o lastro ou ela poderia ter sinalizado que ela entraria no MCSD 2022 em dezembro o momento ele efetivamente é o mesmo o caminho que eles escolheram que na prática não se mostrou na nossa avaliação eu acredito que é unânime a mais acertada mas sempre teria sido dezembro de 22 tanto para aderir ao mecanismo como para finalizar o contrato excelente diretor desculpa nessa ideia da diretora Agnes talvez fosse importante convidar também a CCE para participar porque aí poderia ter tanta apreciação regulatória como da CCE que operacionaliza tudo isso bem maravilha só um outro ponto aqui usualmente quando nós colocamos determinações nós colocamos um prazo associado que é para que seja acompanhado pela auditoria interna então nós estamos dando duas determinações a primeira delas que seria que a que já consta aqui no no voto da diretora Agnes e aí está incluído outra na realidade mais duas que seria determinar que a CCE inclua as remissões foi sugerida aqui pelo diretor Mosna e a outra que a diretora Agnes já de ofício também já já sugeriu que seria determinar que a que seja elaborado um programa de capacitação para as permissionárias cooperativas com inclusão da com a participação da CCE então eu queria diretor Agnes pedir que seja indicado um período para o acompanhamento dessas determinações por exemplo a primeira delas a primeira delas que já consta no voto determinar que a SGM e a STR avalia a necessidade de aprimoramento dos procedimentos de regulação tarifária no sentido de incluir critérios adicionais para avaliação de contratos de comercialização de energia elétrica em especial de curta duração negociados a partir de licitação pública realizados pelas distribuidoras com mercado próprio inferior a 700 gigawatt hora ano e encaminhados para aprovação da ANEL se me permite isso aqui é uma discussão da regra então poderíamos ficar aí com algo em torno de 90 120 180 dias sugestão apenas a do diretor Fernando vejo que ela é de curta aplicação porque é basicamente fazer isso de ofício para a inscrição no mecanismo então acho que 30 dias é suficiente ou até menos do que isso e a última que é preparar um programa de capacitação ela poderia ser também um pouco mais elástica em função da eu acho que assim o ideal é que fosse justamente pelo que eu entendi do Otávio a intenção de participação no MCCD exposto ocorre em dezembro é isso então assim que justamente ocorra antes disso para as permissionárias também saberem dessa possibilidade e aí eu sugeri então como determinação onde colocar determinar a SGMAID que organize eventos de capacitação setorial sobre os mecanismos de contratação com a CCE isso com a CCE isso exatamente perfeito e acho que a gente pode dar até outubro que é um bom tempo que depois elas podem se organizar para se manterem contratadas dentro dos mecanismos usuais tá então a primeira poderia ficar em torno de 120 dias a sugestão acatada aqui pelo diretor Fernando 30 dias e a outra o que 90 dias outubro que você sugeriu é pode ser pode ser assim então são essas propostas que serão submetidas para votação em votação a matéria voto com a relatora vou pedir vistas desse processo vistas solicitadas pelo diretor Elvio Guerra solicito ao secretário que por favor apregue o último item da pauta é diretor eu vou solicitar aqui eu tenho que fazer alguns ajustes no meu voto do item 4 da pauta e eu vou solicitar um intervalo para que eu possa promover esses ajustes tá bem nós estamos aqui agora são 11h20 então não sei o que parece eu precisaria de pelo menos meia hora para fazer esses ajustes como sugestão já que está perto do almoço poderíamos colocar para suspender agora e voltar 14h perfeito eu também eu queria eu estava caminhando nesse sentido porque aí a gente está perto aqui do horário do almoço enfim é um tempo mais melhor para o relator e acho que mas eu queria realmente começar 14h em função aí de um deslocamento que eu tenho aí no fim da tarde então perfeito então eu declaro que a reunião está suspensa e retornará às 14h desejo um bom almoço a todos e a todas as versões e a todas